Um vazamento de nafta aqui em uma empresa de granéis líquidos na noite de ontem mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Forças de Segurança de Paranaguá. Acompanhe. O vazamento de nafta aconteceu por volta das 8 da noite deste domingo, durante uma operação no terminal de uma empresa situada na Avenida Coronel Santa Rita. De imediato, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pela Autoridade Portuária, onde ações coordenadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, pela empresa responsável pelo terminal e também, através do PAN, o Plano de Ajuda Mútuo da Portos do Paraná, agiram rápido para a contenção do produto, que invadiu as ruas e as galerias do bairro do Rocil. Foi interrompido o bombeamento do navio para o terminal. No entanto, ficou ainda uma quantidade grande de nafta que estava na tubulação. Agora o vazamento estancou, não existe mais vazamento. Nossa equipe está fazendo uma cobertura de espuma em todo esse combustível que está sobre o asfalto, justamente para acabar com o risco de incêndio. E agora um caminhão vai iniciar a sucção desse combustível para eliminar o risco. Moradores de residências próximas ao local do vazamento precisaram deixar suas casas de imediato. É o caso de Renato, que precisou socorrer sua avó às pressas. E foi um momento complicado, foi um susto grande. Eu estava até na igreja, estava no culto e acabei tendo que sair às pressas lá para poder evacuar a família aqui. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada pior, né? Mas foi só um susto mesmo. Um grande efetivo do Corpo de Bombeiros e também de Forças de Segurança trabalharam aqui no local na noite deste domingo e também início da madrugada de segunda-feira. A Defesa Civil também teve um trabalho importante aqui no local, conversando com moradores que moram aqui na região, inclusive fazendo a evacuação desses moradores até a finalização dos trabalhos aqui no local. De acordo com o que a nossa equipe apurou por aqui, cerca de 50 metros cúbicos, equivalente a 50 mil litros de nafta, acabaram vazando aqui nesta região. Todas as empresas da região pararam suas operações para que os riscos no local fossem minimizados. Ao longo da madrugada, os trabalhos continuaram no bairro do Rocil. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil realizaram também vistorias nas galerias, que foram classificadas como zonas quentes, ou seja, havia concentração de produto nesses locais. Fato que foi constatado com o apoio de um equipamento chamado oxiexplosímetro. Verificamos que ainda existe índice de explosividade, conforme o equipamento. Conseguimos agora há pouco visualizar o ponto zero, ou seja, a primeira boca de lobo que iniciou realmente o produto perigoso, quando entrou na galeria. Então agora nós estamos com a equipe realmente realizando um trabalho de inserir espuma nessa galeria, para que o produto seja diluído. Então, com essa ação, possivelmente, as outras bocas de lobo, que nós fizemos a medição, de explosividade, esse índice vai diminuir. E diminuindo, a gente consegue autorizar as famílias que já saíram das suas residências a retornarem, e a operação das empresas que ao redor retornarem à normalidade. Até o fechamento dessa reportagem, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalhavam na região, até que tudo fosse normalizado. Nós não conseguimos estimar, né, quanto tempo vai demorar esse trabalho. Mas, assim, o Corpo de Bombeiros só vai liberar a área se realmente estiver segura, se realmente estiver em condições de ser utilizada. Fora isso, o Corpo de Bombeiros continuar trabalhando até resolver a situação. Susto foi muito grande, e sempre vai ser assim, principalmente depois da explosão do navio Vicunha, né? É claro que quem mora naquela região todinha ali, fica preocupado. Assim como tem gente criteriosa em rede social, que tem suas páginas de notícias, notícias sérias que são pesquisadas, vão na fonte e publicam, tem pessoas sem noção nenhuma. Mais uma vez, ontem foi publicado um monte de bobagem, inclusive citando o nome de empresa que nada, absolutamente nada tinha a ver com a situação, que inclusive ajudou, colaborou pela estrutura que tem. Então tem que tomar muito cuidado quando você verifica essa notícia publicada e, pior, você pega e compartilha uma notícia que é fake, que é mentira, que é mal pesquisada. Ah, vamos botar aqui o que está acontecendo e tal, e o Pichel está aqui, para justamente atualizar essa informação sempre com muito critério, muito profissionalismo, porque a gente tem que dar a notícia certa, porque ela já é uma notícia que assusta a população de Paranaguá. Quem é que não vai ficar assustado? E aí, de repente, começam a postar um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Claro que é perigoso, mas o trabalho foi muito bem feito, né, Michel? Boa tarde, boa tarde. Bom dia para você e para o Paulo Mello. Olá, Tony. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Nós estamos aqui na Avenida Coronel Santa Rita, no bairro Rocil, bem próximo, Tony, a esse isolamento que foi montado pelas equipes do Corpo de Bombeiros desde ontem à noite, já quando esse incidente começou aqui no bairro. A gente acabou de assistir uma reportagem falando sobre o produto que acabou sendo despejado também nas galerias, aqui nas proximidades, todo o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros ontem à noite. E agora a gente mostra também, Tony, que neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros, a gente vê também guardas portuários que estão por aqui, todas as equipes de segurança trabalhando, fazendo uma reunião ali para ver quais são os próximos passos a serem tomados acerca de toda essa situação registrada aqui no bairro Rocil. Tony, de acordo com informações que nós temos, ontem à noite, o Corpo de Bombeiros pediu para que, de fato, cerca de 10 famílias saíssem de suas residências aqui no entorno do bairro Rocil, bem próximo também ao Santuário de Nossa Senhora do Rocil. Ontem à noite, havia ali aquela expectativa para saber se, de fato, todo este produto inflamável teria acessado também as galerias próximas aqui ao local, algo que foi confirmado, de fato, pelo Corpo de Bombeiros minutos depois. Por isso, houve também esse pedido para que as famílias saíssem dessas residências que ficam bem próximas aqui ao local. Tony, hoje pela manhã eu já estive aqui bem próximo também a toda essa situação, conversando com as equipes da guarda portuária e eles me afirmaram que, pela manhã, as famílias, então, foram autorizadas a entrarem em suas casas, tirarem ali alguns pertences e já teriam que sair rapidamente também, pois havia o risco também de qualquer outra situação, qualquer outro acidente aqui no local. A gente vê que a guarda civil municipal, juntamente com a guarda portuária, já realizou todo o isolamento aqui dessa área, cerca de duas, três quadras do local onde, de fato, aconteceu todo esse incidente. Equipes do Corpo de Bombeiros vão chegando a todo momento também para dar atendimento a essa situação. Ontem houve um trabalho inicial, de acordo com o Corpo de Bombeiros, houve também ali toda a paralisação do derramamento deste produto químico, que seria nafta, um produto incolor, altamente inflamável, de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas o trabalho continua também nas primeiras horas dessa segunda-feira. Tony? Exatamente. A nafta, estava até conversando com a Diana agora, é, digamos, semelhante à gasolina, que é um tipo de combustível utilizado na Argentina. Na Argentina, praticamente, se usa só a nafta, né? Ou, olha, o diesel, a nafta. Mas essa imagem aí que o Paulo Melo está mostrando, é por isso que o povo se preocupa por conta desses tanques gigantescos. Mas, tem uma questão que precisa ser dita aqui, eu já até comentei em outras oportunidades, pode acontecer um acidente? Pode. Só que as pessoas têm que ter um pouquinho de conhecimento, e eu consegui ter um pouquinho desse conhecimento no dia que fui visitar uma grande empresa aí da região portuária. Eu, a Erika e a Yasmin, a gente esteve ali, fomos muito bem recebidos, praticamente foi uma palestra, café palestra que nós três recebemos de uma dessas empresas. Porque todo o protocolo, gente do céu, o protocolo todo e todas as medidas de segurança para poder chegar a uma explosão é praticamente impossível. Praticamente impossível, minha gente, de acontecer o que todo mundo teme, porque tem pessoas que pregam a desgraça. Quanto pior, melhor. Então, tem que entender. As empresas, elas têm todo um cuidado. Pode acontecer uma falha, pode acontecer falha até na NASA. A NASA pode falhar, qualquer um pode falhar. Mas os protocolos todos de segurança dessas empresas é uma coisa incrível, minha gente. É coisa de primeiro mundo. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de calma. É claro que medida de segurança para tirar moradores das casas é importante. É claro que tem bairros como o Serraria do Rocha, aqueles bairros ali no entorno do Rocio, que Vila Alboite, Vila Cruzeiro, que eles estão para ser indenizados, para ficar só a área portuária, só os tanques. É claro que é muito mais seguro. É uma medida de segurança. Mas não que isso vai explodir amanhã, gente. A gente tem que parar de colocar toda hora falando que vai explodir tudo, pelo amor de Deus. Se explodir um tanque desse, a metade da cidade desaparece. É isso que algumas pessoas querem, Paré. Tem toda uma medida de segurança. Procurem saber, procurem marcar uma entrevista, uma visita nessas empresas. Eles vão te explicar detalhadamente o sistema todinho de segurança. Então, antes de pregar todo esse terrorismo que algumas pessoas adoram também, né, Michel? É, Tony, exatamente. Algo que a gente tem acompanhado aqui também é a cautela das equipes do Corpo de Bombeiros. Desde ontem à noite, quando os primeiros rastros desse incidente acabaram sendo registrados aqui neste local, a gente já viu, de fato, essa conversa do Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, também as equipes da Guarda Civil Municipal que estiveram aqui neste local, num primeiro momento, para saber se havia risco. Muitas pessoas já ficaram assustadas ali por toda a situação que foi registrada, o forte cheiro também registrado aqui neste local. Mas, num primeiro momento, as equipes do Corpo de Bombeiros queriam ter a certeza se, de fato, havia esse risco. Com o risco, assim, constatado, foi feito num primeiro momento. Conversa com os moradores, inclusive, conversei com alguns moradores aqui da região hoje pela manhã. Eles falaram que, de fato, todo mundo saiu, todo mundo foi para frente de suas casas, ficaram ali concentrados na praça, na frente do santuário de Nossa Senhora do Rossio, esperando um posicionamento do Corpo de Bombeiros. Assim que, de fato, esse posicionamento aconteceu, houve, então, essa conversa entre as equipes do Corpo de Bombeiros com os familiares. Eles tiveram essa liberação para entrar nas casas, tirarem ali alguns pertences e voltar assim que tiver uma segurança do local. Tônio, o que a gente acompanha agora são mais equipes do Corpo de Bombeiros chegando aqui neste local. Neste momento, Tônio, a gente não sabe o que eles estão decidindo, qual será o próximo passo, o que eles farão também aqui acerca de toda essa situação, mas a gente continua acompanhando, Tônio. A gente questiona também, a todo momento, as equipes do Corpo de Bombeiros, desde ontem à noite, quando o incidente foi registrado aqui no bairro do Rossio, para saber se, de fato, toda essa situação foi, de fato, controlada pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Caso não, qual é o trabalho que está sendo feito também na manhã desta segunda-feira? Pelo que a gente vê aqui, a julgar pelas imagens, será feito um trabalho ainda maior hoje pela manhã, Tônio. Já comecinho da tarde desta segunda-feira, porque mais equipes do Corpo de Bombeiros estão chegando por aqui. Muito bem. Obrigado, Michel. Obrigado, Paulo Melo. E a gente vai acompanhando, claro, o Departamento de Jornalismo. Vocês dois, inclusive, neste momento, vão atualizando aí, caso tenhamos aí alguma novidade com relação. Por isso, por enquanto, é isso que a gente tem. Está tudo sob controle, já desde de manhã cedo. E a gente vai acompanhando as medidas de segurança. Obviamente, precisam ser tomadas e estão sendo tomadas. Michel, obrigado. Até daqui a pouquinho, meu querido. E a semana vai começando.